Olá, colegas servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União, colegas técnicos judiciários, estamos aí nessa batalha para conquistar definitivamente um nível superior para técnicos, estamos aqui com o senador Zalci, que se colocou à disposição da nossa categoria, viemos aqui agradecer por todo o empenho que ele já tem desenvolvido para levar adiante esse pleito, sabemos que foi lido antes de ontem, no plenário do Senado, foi feita a leitura do PL 3662 e estamos aqui agora com o senador, ele vai passar as últimas informações e todo o empenho dele no sentido de aprovar esse pleito tão importante para a nossa categoria. Bem, primeiro parabenizar vocês e toda a categoria pela mobilização, esse assunto a gente sempre no Congresso Nacional, sempre liderou isso, no Senado principalmente, todas as questões do Judiciário a gente tem colocado realmente prioridade, já conversei, já tinha conversado com o presidente, avocando realmente a relatoria, tive conversas já no Judiciário sobre isso e a nossa intenção é realmente acatar o texto da Câmara, contemplando a questão do nível superior para os técnicos do Judiciário. Então, isso é compromisso nosso, já vou preparar já o relatório, acho que não vou ter dificuldade, porque já tinha falado com o presidente Rodrigo Pacheco e a próxima reunião nossa vai ser dia 29. Então, eu vou tentar na reunião de líderes, a próxima reunião de líderes, colocar na pauta essa matéria. Então, parabéns vocês, gostaria de convidar aqueles que podem, para comparecer na votação, é importante essa mobilização. Confirmado dia 29, a gente informa a todos, mas é muito importante a presença de cada um. Nós queremos aprovar o texto, exatamente que veio da Câmara, contemplando tudo isso, tá? Contem comigo e parabéns a vocês. O Sindijus agradece muito ao senador e já coloca aqui a toda a nossa categoria para que a gente se mobilize e atenda ao chamado do Sindijus no dia da votação, para que possamos lotar as galerias do Senado Federal. Muito obrigado, senador. Um abraço.